Jérôme, você está há quanto tempo no Brasil? Já faz 15 anos. 15 anos? Já faz um tempo. Já perdi a conta. Pensei que era importado recente. Infelizmente. Cadê o frescor? O Paulo Bé já sabe que você vai viajar, você vai para a Europa. Já sabe. Já sabe. Já avisei. Eu falei com ele. Já falou com ele. Já. Vem meu amigão do tempo. É, né? Legal. Porque vai ficar fora um tempão, né? É, um meizinho, né? Um mês, né? Um pouco menos. Um pouco menos de um mês. Legal. Você disse que vai para a Berkley. Vamos tocar na Berkley Valencia. É, que é uma grande escola de música, né? É uma grande escola. Está recente agora. Bom, em Boston tem mais de 50 anos. Agora de Valencia tem dois anos. É um curso de mestrado, na verdade. Curso de um ano. Eu acabei de chegar de lá. Ah, é? É um lugar maravilhoso, assim. É uma arquitetura muito impressionante. Aqui no Brasil, quem quer estudar esse instrumento? Por exemplo, há muitos lugares que ensinam o que o cara possa aprender? Olha... É... Não. Liga para o Berkley. Liga para ele, né? Seleciona. Seleciona. Mas tem uns lugares que, na verdade, para tocar música popular é um pouco mais complicado. É... Eu não conheço. Tem a UNESP, tem a USP, universidades, né? E aula particular, né? A aula particular. A aula particular. Quer dizer, ainda é pouco difundido. Quer dizer, para aprender ainda é complicado. Você precisa buscar esses lugares. Sempre foi, né? Sempre foi, né? Sempre foi, mas... Pessoal, esses lugares você vai aprender a tocar em orquestra. Tocar isso aqui, esse tipo de coisa... Eu não conheço escola. Tem a UNESP, né? Tem a UNESP. É, pois é. A UNESP tem o Beto Caldas lá. Amigo nosso. Amigão nosso. Eu não sei se ele está lá ainda. Está lá. Está lá ainda. Então, tem o Beto Caldas, que é bem legal. E você leciona para... Também. A aula particular. A aula particular. Pô, deixa o seu telefone aí, de repente alguém se interessa. Telefone do André Juarez, olha. Um dos raros professores. Talvez, mas legal, deixa o meu site. Então, é. www.andrejuarez.com Ah, faz assim, né? www.andrejuarez.com Está meio desatualizado. Ele está parado, mas logo, logo eu dou um trato nele. Mas dá para entrar em contato por ali, quem tiver interesse. Dá para entrar em contato. Posso deixar o celular? Pode falar. 97145-9992. 97145-9992. É isso? Legal. Fala com o André Juarez, quem tiver interesse em conhecer, aprender esse instrumento. Quem quiser, inclusive, contratar a gente para shows. Oh, o pessoal gostou. Pediatra. 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 Mas, legal. E o... Ah, tem o Facebook também, facebook.com, André Juarez Oficial. Legal, está lá. André Juarez Oficial. Em orquestra sinfônica se usa isso, né? Bastante. Bastante, né? Eu já toquei... Existem obras compostas especialmente para... Sim, sim. Eu já toquei várias vezes. Eu já toquei muito... O meu pai é maestro de sinfônica, né? E eu, então, por isso eu tive essa via, essa oportunidade. Eu toquei e fiz vários solos de vibrafone com orquestra. Com orquestra. Inclusive, tem peça escrita para... Tem um compositor aqui, paulista, super querido, o Vilani, Edmundo Vilani Gortes. O Vilani Gortes. Tem um concerto. Esteve aqui com a gente há pouco tempo atrás. Ah, é. Não sabia que ele fazia obra. Ele escreveu um concerto para mim, inclusive. Um concerto para a fone de orquestra. E, inclusive, está sendo bem tocado. Ganhou prêmio e tal. Tem outras peças. Tem uma peça de marimba. Marimba. É do Ernst Mali, de Perasticaba, que é bem legal. Marimba-orquestra. E tem mais coisa nova chegando ainda. Agora, por exemplo, a gente estava falando aqui da marimba, do Caribe e tal, do ritmo caribenho. Lá é muito utilizado, não é, bicho? No Caribe, vamos dizer, para salsas, para... Sim. Na verdade, é... Steel Drum é mais usado. Mas também tem no México. Mas é uma variação do... Não, o Steel Drum é um... Ah, aquele redondo. É de tampa de... É. Latão de petróleo. Latão de petróleo. Aliás, que é muito legal, muito bonito. É muito legal. Mas... Não, mas... Também no Caribe, mas basicamente no México e na Guatemala. A marimba, instrumento tradicional deles. Inclusive, no México, agora, está tendo um festival de marimba. Festival de marimba. Começou ontem. Lá em... Chapas. Caramba. Um festival grande lá. Hoje está acontecendo. Quer dizer, deve ter gente do mundo inteiro participando lá. Legal. Vamos mais uma, André? Vamos. O que é que vocês escolheram agora? Agora eu acho que vão... Malacacheta. Malacacheta. Pepeu Gomes. Maravilha. André Juarez, Petit Comité aqui com a gente. Vai trocar instrumento? grandmadreje. War Mortar effectiveness. André Juarez, Petit Comité aqui com a gente. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí